Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baio e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa diferente para vocês, vou trazer um carro de arrancada, que é um dos esportes, se não o esporte automobilístico mais popular do Brasil, mano. Muita gente adora, é ficcionado pela arrancada, só que eu nunca fiz nada aqui no canal relacionado, mano. É só drift, drift, drift e arrancada eu nunca fiz nada. E hoje a gente está aqui no Speedway, pessoal, porque neste final de semana vai acontecer uma competição de arrancada. É o campeonato estadual de arrancada que vai acontecer aqui neste final de semana, o pessoal já está organizando tudo. Se der, talvez até consiga andar, acelerar o carro, mano. Mas só de conhecer eu já vou ficar bem feliz. E vocês estão ligados que carro que é? Hum, mano, é um dos carros mais fortes do Brasil, recordista, campeão da categoria. Isso mesmo, rapaziada, o Chevetinho, um dos carros mais fortes do Brasil, mais de 1500 cavalos. Esse carro todo feito aerodinâmica, mano, esse carro é muito top, rapaziada. Até tiraram um teto aqui do carro para reduzir peso, tiraram também os vidros aqui. Mano, o carro é impecável. Rapaziada, óbvio que esse não é o carro certo, né, mano. Mas o carro de arrancada que eu vou mostrar para vocês, ele também é um Chevette. Só que ele é bem preparado. Rapaziada, agora sim este é o carro certo, mano. Olha só, vocês estão ligados, esse sim é um Chevette de respeito. Um Chevette realmente de competição, né. E vou ser sincero para vocês, eu não entendo muito de carro de arrancada, mano. Mas vamos tentar dar uma olhadinha aqui, vamos ver se está aberto aqui, ó. Olha só como que é a maçaneta desse carro. A porta aqui é uma pena, mano, é muito leve. O Chevette é leve, né, mas eles aliviaram ainda mais. Moleque, que carro top, rapaziada. Estou de cara só com o banco aqui, olha só a proteção. Que reforçada que é, tipo, em caso de colisão, em caso de uma batida, o piloto fica intacto, mano. Olha só, muito bem protegido. Carro filé demais, mano, está louco. Os vidros tudo policarbonato aqui, ó. Mano, esse carro aqui deve pesar, tipo, sei lá, uns 500 quilos no máximo. Mas como eu falei, rapaziada, eu não entendo desses carros, não entendo em nada. Então, antes de começar a falar besteira de coisas que eu não sei, eu vou esperar o dono do carro chegar. Que daí sim, ele vai apresentar, ele vai poder falar com muito mais propriedade sobre esse carro. E depois ainda eu vou intimar o dono do carro para tirar um racha contra o meu Chevette, mano. Esse aqui, ó, pelo que eu fiquei sabendo, tem 1.500 cavalos. O meu Chevette, no estado atual, deve ter uns 30. Mais comigo dentro, 31. Então, acho que vai ser uma disputa boa. Até porque... Sou piloto, né? Mano, vai ser só vergonheira. Sendo bem sincero, até acho que o meu patinete motorizado é mais rápido que o Chevette. Sério, porque esse aqui é um canhãozinho e o Chevette está naquelas últimas, né? Galera, a gente trouxe o carro do Zé Louquinho aqui para o canto da pista, mano. Porque vocês estão vendo como vai ser campeonato, eles estão em obra. Então, todas elas estão passando com o trator para lá e para cá. Eu trouxe aqui para o final, mano, e aí os caras vêm com o trator até aqui. Olha o barulheiro aqui esse negócio. Vai ser complicado gravar assim, mano. Mano, estão levando essas barreiras de concreto para fazer a pista de arrancada, hein? Ó, essa é a última, tá? É a última. Rapaziada, estamos aqui com o Zé Louquinho. Tudo bom? Como é que está? Beleza, tranquilo. O famoso Zé Louquinho. Mano, o carro aqui a gente já sabe que é uma das lendas aí do arrancada brasileira. E, mano, eu quero muito conhecer esse carro de perto. Eu que gosto de carro de drift, mas carro de arrancada eu não mando nada. Então, eu queria te explicar esse carro aí para a galera. Pode ser? Pode, tranquilo. Vamos aí. Primeira coisa que eu já fiquei de cara aqui é isso aqui, ó. Olha só que louco essa maçaneta isso aqui. Isso aqui, para quê que é isso aqui? Para reduzir peso? Para não ter aqui fora? Tudo para tirar peso. A porta é de fibra, tudo leve. Eu percebi que a minha, a minha, sabe que tem o Chevette, né? O amarelinho está lá, é o Chevette tão. Essa é de fibra, então, não é de fibra. É de fibra aí, ó. Quer pegar o meu peso? Caraca, mano! Veja aí o peso dela, né? Uma mão, levanta! É, eu sou forte, eu consigo com uma mão aqui. Tranquilo aqui. Cara, a porta do carro sai, mano do céu. O carro desmonta tudo. Mano, o carro é muito top. Olha esse banco. Mano, quanto que pesa um banco desse? Tu deve saber, né? É, eu nunca pesei, assim, exatamente. Mas deve pesar em torno de uns 2kg. 2kg é muito pouco, né? É muito leve. Tipo assim, ó, vocês estão vendo que nem acabamento, nem estofado tem, mano, né? Só na lata aqui tem só, né? Acabamento nos cantos. Mano, o carro muito top. O volante sai também ou ele é fixo? Sai também. Tudo desmonta. Tudo desmonta? O carro inteiro desmonta? Tudo desmonta. Tudo para ficar fácil de mexer, né? Porque na prova é tudo muito corrido. Então, se der algum problema no carro, você... Tudo desmonta. Já desmonta tudo. Desmonta, arruma, hein? Mano, e essa proteção, assim, essa gaiola aqui é porque... Se bater... É. Não sobra nada, né? É... É pra segurar. Eu não quero testar tão já ela não, mas é pra segurar. Mas já quase testou uma vez. Aqui, né? Já quase testou aqui, ó. Essa estradinha aqui, tu já conhece bem, né, mano? Já, direto subimos aí pra cima, hein? Mano, vou botar um vídeo pra vocês agora, do Zé Louquinho andando aqui no Speedway. O que que deu aquela vez? Ficou sem freio? Aquela vez quebrou o freio e acabei ficando sem freio e foi parar lá pra cima. Mano, ele foi reto no negócio, chegou a abrir o paraquedas, foi reduzindo só na marcha. O carro foi lá em cima, mano, lá no meio do mato. O carro foi lá em cima. Mano, vou entrar aqui no banco do carona, que não tem banco do carona, mas só pra vocês verem. Na arrancada não dá pra levar passageiro. Tipo assim, ó. Tem um espaço aqui, se o cara quiser entrar ele vai ter que ficar solto assim. Mano, o que que esses negó... É nós aqui? É nitro? Não, esse aqui é chamado a Cell 2, que é que controla a pressão do turbo, o busto eletrônico, que é tudo eletrônico. E esse negócio aqui controla a pressão do turbo? Controla a pressão do turbo, pra entrar mais rápido, mais devagar. E ali o que que é o tanque de gasolina? Não, aqui é gelo. Gelo? É. Esse gelo aqui eu tinha. Pra deixar as geladinhas, as cervejinhas ali, tô ligado? Tem gente que coloca as cervejinhas. Mas ali a gente carrega de gelo na hora da largada, a água circula congelando no ar que entra pra turbina. Só que no gelo a gente ganha na média de 50, 60 cavalos. Caraca, quer dizer que se eu colocar um cooler no meu Chevette cheio de gelada, vou ganhar 50 cavalos? É, na verdade, vai explodir o motor dele daí, né, se não for preparada, né? Entendi. Mano, e o câmbio, vai dizer que é câmbio de Chevette? Não, né? Pelo amor de Deus, né? Esse câmbio é um GeForce, vem de fora, né, pra aguentar a potência. É um câmbio feito. O que que tem de Chevette nesse carro? Tipo, além da lata aqui, nem lata, é fibra, né? É, na verdade, ele é fibra as portas e a frente aqui, né? O resto, tudo lata é um Chevette, né? Tudo lata, mas tipo assim, eu vi que o acelerador ali me parece ser original. É, os pedais é tudo original, o freio, o acelerador, a embreagem é tudo original. E de resto? O resto a gente modifica tudo. Tudo. Nem, galera, nem a... Ah, a lanterna, é, dá pra dizer que é. É aí a Chevette ainda, né? É que na frente, só pra vocês verem, mano, isso aqui, ó, não é mais lanterna. Isso aqui é só a capa mesmo. Como é que abre o capô aqui, mano? Que não tem capô, né? Como é que faz? Não, vamos tirar aí, vamos tirar pra vocês verem. Mano, olha só como é que... Vamos tirar aí que é uma frente. Olha isso aqui, rapaziada. É tipo carro... Não, é carro de corrida, não é tipo carro de corrida. Aí sim, mano. Mano, isso que é motor de respeito. Eu não entendo nada, só sei que isso aqui é uma turbina, isso aqui é um motor. Cadê o intercooler desse troço aqui? Aqui, ó. Que é onde funciona, que vem o gelo lá e entra pelas mangueiras aqui, ó. Ah, por isso que ele é pequenininho, então. É, já vem gelado o negócio. É, já vem com gelo, circula e o ar entra gelado já pra dentro do motor. E isso aqui do que é? É um radiador de água. Radiador de água, mano, é muito pequeno, velho. É porque carro de... E aqui é o tanque de combustível. O tanque aqui na frente? É, o que é isso? Não, esse bate de frente, pega fogo no carro todo. Fodeu. Caraca, mano. É que a bomba de combustível também é mecânica, então ela tem que ser perto do tanque, entendeu? Ela não é elétrica. Ela não é elétrica, mano. Eu não entendo muito de motor, mas não me parece ser um motor de Chevette. Que motor é esse aqui? Esse é um motor AP16 válvulas. Apesão mesmo? Apesão mesmo. 1500 cv? É, na média de 1000, aí, depende de quanto usa de pressão, né? É, tipo, é uma coisa que tu regula dependendo de cada prova e tal. E da pista, né? Tipo, aqui o Speed é curtinho a pista, então não dá bom até 1500. Não é que é curta, é que depende do grip da pista, você consegue colocar mais potência, né? Mais ou menos, né? Mas na média, anda na média de 1000, aí. Mano, mas tá muito bem feito o carro. Galera. E o legal é que não tem nada, aqui é tudo abertão pra mexer, manutenção é fácil. Aqui é onde eu coloco o óleo, aqui é o carco, suponhamos, no motor, né? Que fica externo, no caso. É, externo. Mano do céu. Mano, eu tô de cara com o tamanho da turbina, sério, olha só, compara com a minha mão. O bagulho é muito, muito grande, mano. Que bagulho intenso. E agora, o mais de cara que eu tô, o tamanho do intercooler, é muito pequenininho, rapaziada. É minúsculo. Isso porque, mano, por que que é esse pequeno? Explica. É que ele já entra gelado, né? Já o gelo tá lá dentro, né? Já vem gelado, não precisa pegar velocidade com ar pra gelar, né? Também foi muito grande o intercooler, também é peso pro carro, né? É peso também pro carro, né, mano? Tudo, é, mano, olha, é pequenininho, só pra vocês verem. Chevette é um carro muito pequeno, mano. Olha o tamanho do motor, é uma coisa muito pequena. E atrás tem o quê? Tem nada? Nada. Só a bateria tá lá atrás. Caraca. Mas a distribuição do peso não é ruim, não é, tipo, muito pesado. Não, é que o diferencial é pesado, também, né? O diferencial é maior, tudo, né? Aí o gordinho também senta no meio. É, assim vai, né? Vai equilibrando o peso aí. Mano, agora uma coisa que eu fiquei de cara é o tamanhozinho do pneu. Olha só, o pneu dianteiro é pneu de motos aqui, é um pneu especial, mas é, tipo, quase o tamanho do pneu de uma moto, mano. Só que atrás, em compensação, é um bagulho absurdo, mano. É muito grande. Mano, é até difícil mostrar pra vocês, mas é muito largo. E esse aqui, claro, são pneus especiais pra competição. E eu falei que tinha mangueira lá. Mas é raiz, é raiz, é assim mesmo. Gostoso, hein, mano? O que que é? Gostoso mesmo? Porra. Cara, é verdade. Mano, isso aqui tem cheiro de álcool, mas o álcool bom. Não, não é aqueles álcool ruim de cozinha, é aqueles álcool top. Metanol. Metanol, top. Mano, já que ficou uma poça aqui de metanol, nós vamos botar fogo pra vocês verem. Cabeça, cuidado, hein? Isso é coisa no cabeça, né, meu? Tá rasgando dinheiro, porque uma tampinha daquela lá deve ser uns 20 reais. Mentira. Verdade. Caraca. Não aparece fogo. Mano, não aparece fogo, mas tá um calor. Isso aqui pra acender churrasco é uma maravilha. Bota a mão ali pra ver se pega fogo mesmo. Tem uma temperatura aqui, meu? Mano, mano, não dá pra ver nada, galera. Eu até entendi diminuir um pouquinho aqui a luminosidade da câmera, mas é... Ela nem aparece o fogo, mano. Só que tá um calor aqui que vocês não têm ideia. É muito forte. Mano, eu quero te pedir um negócio agora, vou ver se tu vai deixar. Posso ligar esse teu carro? Tipo assim, só ligar e dar uma aceleradinha, assim. Só uma bombadinha no acelerador, vai. Não vou andar com ele, não vou fazer drift. Vai, entra aí, então. Posso fazer, mano? Eu não sei nem se eu entro aqui dentro, mas vamos lá. Mano, olha só o prazer de entrar no carro do Velokim, mano. Mas tem segredo que precisa limpar o pé, não? Não, não, não pode entrar aí. É que eu sou magrinho, é fácil. É igual eu pra entrar, ó. Mano, vem cá, eu quero mostrar um negócio. Esse painel, rapaziada, o meu 350Z, vai ter igualzinho. Aqui mostra tudo, né? Mostra tudo, tem tudo. Liga aquele botão vermelho lá, o primeiro lá. Esse aqui? É, isso já vai aparecer a tela lá. Já vai ligar a tela aqui. Já tá no... Já tá no meu, já tá. É sequencial o câmbio? Não, né? Não, mas é o bagulho diferente. O bagulho é muito diferente, mano. Tá, e agora? Vamos bater no partilho, o botão aí. A embreagem não precisa? Não, tá. Vamos bater. Caraca, moleque! Aqui que vai! A hora que você vai segurar, a hora que você segurar não falta mais. Você só vai se botar a hora que você arrumou o retorno lá na lenda. Tá. A gente vai fazer que você não se botar na lenda, porque você tira o pé e você segura aqui. Beleza. Se quiser subir. Mano. Dá uma carregadinha na turbina aí, vai. Carregadinha, vamos lá. Vai. Pode soltar agora. Pode soltar. Mano do céu! Eu tô surdo! Mano, o negócio é nervoso. Mano, eu tô surdo, juro! Cara, é muito forte. Olha que legal, a turbina ainda tá girando, tá ligado? Ó, agora tá diminuindo, mas tá girando. Vai demorar tipo o quê? Uma meia hora que não. Tá meia não, mano. Alguns minutos vai ficar aqui. Caraca, mano. Então aí é legal que na câmera fica um efeito diferente, né? Quantos RPM que gira o motor? Dez. Dez mil RPM? Dez mil. Cara, é quase uma moto, mano. Que tesão, rapaziada. Não tem outra palavra pra explicar. Que tesão acelerar esse carro. Imagina um motorzinho desse no carro de drift? Nossa, isso aí ia destruir. E olha só, ainda tá girando a turbina. Que loucura. Mano, obrigado por essa oportunidade. Valeu, valeu. Que ronco, velho. Que ronco, mano. Bacana, né? Top demais. Gostei muito, sério. Não, beleza. E eu trouxe um presentinho pra vocês também. Bonézinho? Bonézinho. Caraca. Mano, que boné top, hein? Eu só uso meus bonés, né, rapaziada? Mas eu vou abrir uma exceção. E eu vou usar o boné dele. Esse final de semana vai competir? Vamos, vamos tá aí. Vamos competir. Então, rapaziada. Eu vou vir aqui e vou acompanhar ele competindo. Umas puxadas. E vou estar usando o teu boné pra torcer, né, mano? Valeu, obrigado. Agradeço. Então é isso, rapaziada. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mas eu vou botar umas imagens ainda da competição dele. Porque, velho, aqui a gente só deu uma acelerada. Imagina esse carro acelerando na pista, mano. Que é... Parada é uma coisa. Agora andando é outro esquema. Rapaziada, quem quiser conhecer mais o trabalho do Zé Louquinho, eu vou estar botando aqui na descrição do vídeo o Instagram dele e o Facebook também. Mano, segue lá porque, galera, esse carro arrancando, pra quem gosta de arrancada e tudo mais, é absurdo, mano. Então é isso aí. Boa sorte na arrancada. Vamos estar torcendo por ele. Boa sorte na arrancada. Boa sorte na arrancada. Boa sorte na arrancada. Zé, parabéns mano, primeiro lugar Valeu Deu 4 4.8 28 244 244 Mano, foi parar lá em cima no morro Lá em cima, lá uma valeta que tem lá Mano, muito da hora Galera, carro tá aí Já falei mais uma vez Quem quiser seguir o Zé Loquim vai estar aqui na descrição do vídeo Valeu mano, abraço Tchau